Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Anderson, para quem ainda não me conhece. Dessa vez iremos fazer análise desse produto aqui, é a Mi Stick TV da Xiaomi. Ela é semelhante a Mi Box S, vou fazer a análise completa desse produto. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar com seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Antes de começar de fato com a análise desse produto aqui, se você quiser adquirir um igual a esse, confere o link na descrição. Se você é da região daqui de Karuaru, também entre em contato no nosso WhatsApp que a gente tem a pronta entrega também. Então vamos lá para a análise. Então vamos dar início a esse vídeo fazendo a unboxing desse produto, para saber tudo que vem na caixa, se tem alguma diferença entre a Mi Box S e esse daqui que é o modelo mais barato e mais portátil. Basicamente o que vem na caixa é o manual de instruções, que vem bastante manuais aqui, como vocês podem ver, né? Que não vai ser necessário nesse momento. Essa daqui é a fonte de energia, que é utilizada com o cabo micro USB. Caso a televisão ou projetor que você for utilizar esse tipo de TV Box não tenha entrada USB desse tipo aqui quadrada, você pode utilizar essa fonte aqui. Eu acho que na maioria das televisões agora tem sim USB e acaba sendo inutilizado esse tipo de produto aqui. O cabo micro USB tem um tamanho bacana para energizar a TV Box, né? Que como vocês podem ver, é uma TV Box extremamente portátil. É do tamanho de um pendrive daquele mais antigo, que tinha um tamanho maior, né? Ou seja, parece um SSD também, desse modo mais moderno. Aqui está a entrada HDMI, essa daqui é a entrada HDMI. Aqui ao lateral tem a entrada micro USB, onde vai ser encaixado esse cabo aqui. Encaixou o cabo aqui, você pode utilizar tanto a USB que já tem na própria televisão, ou no projetor, ou algo do tipo, que ele vai funcionar. Caso não queira utilizar essa entrada USB, você pode utilizar também a fonte de energia que já vem aqui com 5 watts de potência. É uma fonte de energia básica, né? De 5 watts. Mas isso aqui, galera, é uma extensão de HDMI, porque ele tem esse acessório e nas outras TV Box não tem, né? Como vocês podem observar, esse objeto tem um tamanho até que considerável para ficar atrás de uma televisão nessa posição. E às vezes a televisão tem o HDMI bem no fundo. Algumas são laterais, né? Aí se eu facilitaria utilizar apenas esse negócio aqui. Essa extensão serve justamente para isso. No caso de você utilizar a televisão na parede e não tiver como utilizar essa TV Box aqui, você tem essa extensão justamente para utilizar aqui e moldar esse cabo do jeito que você quiser. Para cima ou para baixo. Por isso que vem essa extensão aqui também. É um acessório a mais que já facilita para quem não tem mais de um USB na sua televisão e ela fica grudada na parede e vem esse adaptadorzinho aqui para você utilizar essa TV Box. E no mais importante e bem interessante é o seu controle, que é igual a da TV Box S, o novo modelo da Xiaomi, que vem com Amazon Prime e o Netflix direto aqui, acesso rápido para você entrar nessas funcionalidades. Como vocês puderam observar, vem bastante coisa mesmo na caixa dessa TV Box aqui, que é a Misty, que é o modelo mais portátil, que vem com mais acessórios também. Agora vamos fazer o que? Vamos energizar, configurar esse produto aqui e ver um pouquinho das suas funcionalidades, que são bastante interessantes. Muito bem, basicamente o que a gente vai precisar para utilizar essa TV Box aqui é utilizar a TV Box direto na parte HDMI, seja do monitor ou da sua televisão. Você vai encaixar aqui na entrada HDMI. Eu vou utilizar a fonte de energia porque esse monitor aqui não possui USB desse modelo, né? Eu vou energizar aqui e colocar diretamente a micro USB aqui no TV Box. Assim que a gente faz isso, ela já vai ligar automaticamente. Olha lá. Coloquei HDMI, coloquei em energia, utilizando a própria fonte que foi fornecida pela Xiaomi. Agora é só utilizar o controle para configurar e utilizar a TV Box normalmente. Basicamente, toda vez que você coloca um produto Xiaomi na tomada, ele pede que você faça uma primeira configuração, mas nesse momento eu não vou mostrar esse passo a passo porque eu já fiz a configuração para adiantar esse vídeo, tá certo? Vamos conferir o conteúdo do que tem nessa Mi Stick. Muito bem. Como vocês podem observar, essa daqui é a tela principal. Depois de você fazer o primeiro passo a passo, que é bem instrutivo, né? Você não precisa de tutorial para isso. Lá mesmo ele já te mostra como é que faz o passo a passo. Assim que você configura, você cai nessa tela aqui. Como eu já configurei ela, já tem até alguns vídeos recomendados aqui embaixo porque eu abri o YouTube, né? Você pode ver que tem o Netflix, o Prime Video, o Spotify, o YouTube já instalado. Se você quiser baixar outros aplicativos, ele tem direto aqui a Play Store para você baixar qualquer outro aplicativo de streaming de vídeo. Até mesmo para jogar também, você pode baixar alguns jogos e utilizar aqui a TV, tá certo? Vou abrir aqui o YouTube. Ele tem um comando por voz também, assim como a Mi Box S. E os botões direto para os atalhos de Netflix ou Prime Video. Como eu havia dito a vocês, o sistema dele é extremamente rápido também. Quanto melhor sua internet, mais vai ser mais rápido a reprodução dos vídeos também. Muito bem, pessoal. Como vocês puderam observar, eu pedi aqui para reproduzir um vídeo em 4K no YouTube e ele abriu esse vídeo aí. Automaticamente, você pode fazer sua pesquisa diretamente nesse botão aqui. Ele tem um microfone na parte superior, onde vai captar sua voz e fazer a pesquisa através do Google e abrir, no caso, o YouTube se você necessitar. A resolução máxima que esse Mi Stick TV pode reproduzir é a 1080p. Tá vendo as resoluções que ele tem aqui? Eu acho mais do que suficiente para as televisões de hoje em dia. É uma resolução muito bacana. A Mi Box S é mais potente por esse motivo e é mais caro também por esse motivo. Ele já permite a reprodução em 4K também. No caso da Mi Stick, ele é mais básico, mas não deixa de ser uma qualidade excelente também. Esse aí é a reprodução de um vídeo que é gravado em 4K, mas sendo mostrado para a gente com a resolução de 1080p. Eu acho que é excelente, uma qualidade muito boa. Não tem o que se reclamar. O volume funciona normal, né? Você pode aumentar e baixar o volume da própria televisão, da TV Box, diretamente aqui no controle. Você tem os atalhos rápidos, como eu já falei. E basicamente ele vai funcionar dessa forma. Deixa eu sair aqui para não relevar direitos autorais a respeito desse vídeo, né? Para você obter o Netflix e o YouTube é preciso ter assinatura. Todo mundo já sabe, né? O Prime Video é interessante para você. Caso você tenha uma conta Prime, você vai ter na compra desse produto na própria Amazon até frete gratuito. Eu acho bem interessante. Esse é o programa de streaming que eu mais utilizo porque ele te dá filmes, séries, frete gratuito, várias vantagens dentro do próprio site da Amazon porque esse é um programa da própria Amazon que vai ter várias séries exclusivas diretamente aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição para você conferir também. Muito bem, pessoal. O funcionamento desse controle é extremamente simples, né? Aqui em cima você tem o botão de ligue e desliga. Aqui é o botão de pesquisa. Assim que você pressiona, vai acionar ali o assistente. Pressionou, ele já vai poder captar sua voz. Qual o tempo em Caruaru hoje? No momento, em Caruaru, a luz de grau do céu claro. Na testa... Percebeu? O sistema de pesquisa por voz é bem rápido e muito responsivo. Esse círculo aqui tem o botão Enter. Esse círculo menor é como se fosse o Enter. Você pode caminhar entre os aplicativos e apertando o Enter ele vai abrir o aplicativo. Esse daqui, a setinha, serve para voltar uma vez. Caso você queira voltar para o início, é só apertar a bola aqui. Apertou, ele volta para a tela inicial. Esse daqui são os atalhos rápidos, né? Que são os aplicativos que já estão instalados, tá vendo? Ele já vem com esses aplicativos instalados aqui. E uma dúvida da galera que utiliza TV Box, né? Tem muita no vídeo anterior. É se dava para baixar o Globoplay. E dá sim. É permitido que você baixe qualquer aplicativo que esteja dentro da Play Store e rode diretamente nessa TV. Ou seja, ele já faz aquela filtragem dos aplicativos que podem ser rodados aqui. Ou seja, se essa era uma das dúvidas que você tem, se roda Google Play Store, ele roda sim e já vem diretamente o aplicativo do Globoplay para você baixar diretamente aqui. Esses são reprodutores de vídeo, né? Reprodutores de áudio também. MXPlay, né? Live, canal. Aqui é tipo IPTV para você ter um... Baixar um... Um... Uma rede de canais para você ter aí acesso a canais fechados diretamente nesses aplicativos. Essa daqui é a Play Store que você vai ter vários e vários aplicativos que são compatíveis com a TV Box, incluindo jogos, né? Vocês podem observar aí que tem jogo de corrida, jogo de tiro, né? Não são uma variedade muito grande de jogos, mas você tem a possibilidade de baixar esses joguinhos aí, utilizar a TV Box também dessa maneira, né? Aqui são outros e outros modelos e tipos de aplicativos que são compatíveis, né? Você pode pesquisar por categoria também. É isso aí. Basicamente, essa é a Mystic TV. Sabemos que é um produto que utiliza basicamente o Wi-Fi da sua casa para trazer todas essas vantagens e funcionalidades para essa televisão. No meu caso, é um monitor que não possui internet, nem muito menos televisão. Aqui ele passou a ter acesso à internet e vários aplicativos interessantes que você pode configurar da sua maneira. Essa aí é a Mystic TV. Muito bem, pessoal. Esse daqui foi o meu vídeo de análise da Mystic TV. É uma TV Box como qualquer outra, só que muito mais portátil. Eu acho muito interessante esses produtos da Xiaomi. Vocês puderam observar que é extremamente rápido, assim como a TV Box S. Ela só tem um pouquinho menos de memória. Certo que é um produto mais voltado para a portabilidade, mas ser fácil de se transportar. Isso aqui acredita que até que no bolso de uma bermuda você consegue utilizar esse tipo de produto e levar para qualquer lugar. Se você ficar interessado em adquirir um igualzinho a esse, vai ter o link aí na descrição do vídeo. Não se esquece. Clica no link e você vai direto para a Amazon Brasil, podendo parcelar sem juros lá também. Se você quiser já adquirir comigo, vai ter o nosso WhatsApp aí, que eu já tenho a pronta entrega para a região aqui de Caruaru ou nas proximidades, tá ok? Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Valeu e fui! E aí Tchau! Tchau!